Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, Minecraft, mas na melhor addon de animes, galera. Sim, estamos na melhor addon de animes, que é a Anime Universe 4.1, é a addon que a gente tá usando no Guerra. Só que hoje eu vou fazer um desafio bem legal, então assiste o vídeo até o final, que esse vídeo vai ser massa. O que que vai acontecer? Tem três pessoas ali atrás, e essas três pessoas vão ter o objetivo de me matar. Como vai funcionar? A gente vai ter dez minutos pra ficar forte, e depois vai ser eu contra os três sozinho. E os caras vão perder, né? Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se quiser me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando três vídeos por dia, meio dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite. E rapaziada, mano, hoje é dia 24, um bom Natal aí pra vocês, tamo junto. E aí, como vocês estão, galera? Chega de enrolação, velho. Eu acho que você é um iludido achando que vai ganhar demais. Mano, você acha mesmo que você vai ganhar de mim? Ah, tá bom, né? Você acha? Vou fingir que eu acredito. Então tá bom, então, ó, um, dois, três e tá valendo. Sim, eu quero só ver qual vai ser a estratégia de vocês, mano. Tipo, mano, eu quero ver muito a estratégia de vocês. Ah, é pra ter estratégia? Óbvio, você acha que você vai ganhar de mim sem ter estratégia? Ah, o bagulho é só chegar e matar, né? Iludido, iludido. Beleza? Nossa senhora! Tosa nesse modo. Bom, eu não sei se vocês teve sorte aí nos negócios, né? Ah, vocês já conseguiram, começaram a escolher no clã e etc, né? Aham, perfeito. Qual a graça, truta? Bora, bora. Qual a graça? Ah, tô com uma coisa boa, hein? Tô com uma coisa muito da hora, velho. Eu não sei se o que eu tenho é bom. Calma, joga. O que eu tenho é muito bom, velho. Nossa, nossa, eu tenho uma Gomu Gomu. Você tem uma Gomu Gomu? Usa ela aí, ela é muito boa, confia. Ela é muito boa. Confia, confia, usa. Eu usaria. É, usaria. Eu usaria a Gomu. Eu vou usar. Eu vou usar escudo? Usa o escudo, hein, Matheusinho. Usa. Ai, galera, vai ser muito fácil jogar isso aqui, velho. Vai ser muito fácil jogar isso aqui, velho. Ah, então não pode. Ah, tá, peraí. Ai, vai ser muito fácil. Será? Não. Ó, tá iludindo. Beleza. Ai, mano. Na moral, rapaziada, vocês estão muito no arroz comigo, velho. Isso aqui. Mano, e aí, Matheusinho, você tá conseguindo jogar a Rádio de boa? O que você tá fazendo? Ah, mano, eu pensava que diamante era boa, né, Matheusinho? Diamante é boa. Não, diamante é perfeito, pô. Fica aí usando muito diamante, cara. Ó, Matheus, daqui que tu me deu muito ruim. Não usa esse não. Usa esse daqui, ó. É melhor. Não, me dá o que eu te dei. Me dá o que eu te dei. Mano, o que vocês estão fazendo? Me dá o que eu te dei. Venha cá, venha cá. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Então, deixa eu usar, pô. Deixa eu usar. O que vocês estão fazendo aí? Ah, eu não sabia um item e aí ele nunca ia me dar. Calma, vocês estão brigando por item e vocês sendo da mesma equipe? Salada, me dá esse negócio aí. Beleza. Calma, calma, calma. Eu tô quase morrendo aqui pro mundo. Coisa boa. Então, os caras... Os caras é equipe e estão brigando por item. Beleza. Ah, nem a pau que aconteceu isso. Nossa, velho. Aí, Salada, me dá o meu negócio aí. Mano, vocês não acreditam, velho. Vai não? Vocês não acreditam muito. Mano, o meu bagulho limpou bem na hora que ia pegar os negócios do bicho que eu matei, velho. Nossa. Aham. É, me deu crime. Toma aqui, Matheus. É, goma que deu bem na hora. Deixa eu ver se esse modo aqui é mais forte. Daí. Não, não é isso aí, não. Eu lembro muito bem que não é isso, não. É isso aí. Aí, ó, limpou. Tá dando crime aí. Ah, não, a gente perdeu a gomo, gomo. Nossa, aqui tem uma farm... Vocês vão usar gomo? A gente acabou de perder. Isso, usa gomo aí, mano. Serão, vocês vão facilitar tanto aí pra mim assim, velho. Trabalha em equipe. Nossa, isso, usa gomo aí. Ou salada, me dá aí, salada. Mano, eu vou focar no modo que a rapaziada do meu vídeo já tá até ligada no que eu vou tá focando, tá ligado? Nossa, mas eles não tão muito ligados no que eu vou tá focando. É, iludido, iludido. O que é iludido? Não sei, achando que vai ganhar de nós três. Não, cê acha mesmo, cê acha mesmo que vocês não ganham de mim? É, sim. Óbvio, sim. Não, eu tô perguntando na sinceridade. Ah, eu tô falando na sinceridade também. É três, Crazy, é três. É três, mas vocês tão batalhando contra o Crazy, tá ligado? Quem é esse Crazy aí que eu não penso? Crazy contra meio. Eu, hein. Beleza, então. Mano, ai, velho, eu vou amar derrotar vocês aí. Ó, 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 o Pucu. O Pucu tá se matando pra... O Pucu não sabe... Mano, o Pucu não sabe nem onde usar. Ah, não, meu Deus do céu. Mano. Trabalhem aqui. É esse time que vocês acham aí? É normal demorar pra matar o vendedor? É, bem normal. Não, peraí. A gente tá meia hora batendo ele daqui. Meia hora? Ah, eu derroto... É, eu falei pra tu usar o olho do cara. Eu derroto em um minuto. Eu derroto em um minuto. Não, bicho. Não, cai essa cana, não. Cai que... Então tu vai ficar sem modo. Porque eu não vou se devolver, não. Mano, eu tô procurando um modo que se eu conseguir pegar, eu juro que eu vou ser a maior linda. Deixa eu ver. Peraí, qual que veio? É um azul. Eu peguei um legal. Mano, vocês vão ficar focando no vendedor, velho? Goro, goro. Ganhei. Não sei se isso é bom. Ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei o quê? Ganhei. Não. Ganhei. Eu acho que tu ganhou. Eu ganhei. Tá, eu acho que esse modo aqui é mais forte. Deixa eu ver. Eu vou comer. É, bem mais forte. Após que vocês comiram a fruta, você terá um item para ativar os poderes. Na moral, mano, vocês estão usando fruta? É. Meu Deus. Não. Pode usar o que vocês quiserem aí, tá ligado? Vocês usam a fruta. Usam o que vocês quiserem, mano. Deixa a nossa gameplay. Não, pode usar, pode usar. Pode usar a fruta, cara. Tipo, por mim, não tem problema algum você estar usando a fruta, tá ligado? Não tem problema nenhum. Eu acho que você é o inútil. Nossa. A questão é, o Goku não tá dropando nada, olha a impressão minha. Eu não matei o Goku, não. Você não levantou o Goku? Ué, porque o Goku tá vestido. Eu não tô conseguindo matar nem o vendedor. Mano, eu acho que o Goku não tá dropando nada, velho. O Goku tá vestido de MCBL. Mano, como assim MCBL, cara? Não morre. É. Como assim, velho? MCBL, velho. Sei lá. Nossa. Galera, eu tive que reiniciar aqui o servidor, porque o Goku tá realmente dropando. Só que ele não tava dropando antes. Só que agora ele tá dropando. Então, rapaziada, vocês que derrotaram o Goku, dá uma abrida aí no seu inventário e vê se vocês têm o Ki, beleza? Vou até mostrar aqui. Eita. Ah, real. O Matheusinho tá... O Matheusinho tá bem. Aí, ó. Viu, ó. Você tá pegando o Ki. Antes ele não tá... Tipo, ele tava dropando, só que tava invisível. Eu tive que reiniciar aqui pra tá fazendo as coisas, velho. Mas então, galera, vocês estão bem? Pô, já vou logo tentar fazer o par aqui no Super Saiyajin já. Peguei o Ki, muito o Ki. É, não vou nem mostrar o modo que eu tô. Você tá com o modo bom então, Matheusinho? Ah, cara. É aquele ditado, né, mano? Você acha que vai ganhar? Não, que ditado? Não tem nenhum ditado. Ah, agora tem. Ah, agora tem então o ditado? Tem, é o... O cara que acha não vai mais achar. Tá bom então, Matheusinho. Tá, vou falar pra vocês, mano. Nós só tem sete minutos, tá? E aí, loucão. E aí, loucão, o que é isso, mano? Tempo de sobra. Tudo aqui me batendo. É time, né? É tempo de sobra pra você, Matheusinho? Ah, tranquilo, rapaz. Tá bom, então... Eu fico... Eu quero só ver essa sua confiança, Matheusinho. Nossa, eu quero muito ver essa sua confiança. Só pra falar pra vocês, tá? Eu tenho pilhagem na minha espada. É, eu tô com a espada de madeira. Beleza. Eu tô com a espada de pilhagem 3, tá ligado? Eu tô com uma espada de madeira, mano. É muito boa, velho. Você vai ganhar essa lada, confia, velho. E olha lá! Pronto. Eu já escolhi meu clã. Beleza. Joguei tudo fora. Essência? É pra fazer... Hum... Será que eu falo, velho? Ah, não sei. Abriu na crafting table aí, velho. Dá pra fazer uns modos legais com a essência. Ah, vou ficar aqui com o meu super saiyajin. Você tá com qual saiyajin, Celada? Eu tô com o 2. O 2? Tá safe. Tá muito safe, Celada. Pronto. Vocês viram aí o chat? O quê? O quê? O cão já? O que foi? Nada não, nada não. Vai achando, vai achando que você vai ganhar. Ué, mas eu não falei nada. Ué, vai, vai. Fica com o seu modo aí. Nossa, não. Agora eu vou upar. Cadê? Eu vou matar todo mundo que tem aqui. Tu não vai ver. Por que você vai upar, velho? Tá com o instinto superior 5. Tu não vai nem ver. Mas, ué, eu não tô entendendo você não, mano. Não, não. Não tá entendendo não. Te par de besteira. É, eu não tô te entendendo, velho. Nossa, eu vou amassar muito vocês. O Ciso tá ligado, velho. Aham. Não, eu vou, mano. Ah, eu só acho, eu só acho. Eu só acho, tá bom. Nossa, velho. Mano, já pensou aí todo mundo vai estar com o mesmo modo? Vocês estão rushando em Dragon Ball? Não, não, não. O Salada tá rushando em Dragon Ball. Você pagou rushando Nanatsu. Nanatsu? Nanatsu é nice, Nanatsu é nice. Você quer uma dica, mano, pra vocês que não manjam muito de modo? É... Vendedor dropa luck, mano. Vocês podem pegar os drops da luck. Vem modo forte. Que nem o do Saitama. O Saitama bate de frente com o modo de Dragon Ball, mano. Tá ligado? É uma boa se você pegar o Saitama. O Saitama bate de frente. Mano, só que a questão é, eu fiz um Osaru a mais à toa, velho. É, eu fiz um a mais à toa, sabia. Deixa eu só ver aqui. Ó, trouxa, tu. Eu fiz um a mais à toa. Toma, ele... Quem é trouxa? Não, quem é trouxa, Salada? Eu sou trouxa? É. Cadê você, Salada? Não, 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 não. Não, eu não vou fazer nada. Eu tô perguntando cadê você. Eu tô em cima de duas árvores aqui. Em cima de duas árvores? Calma aí, Salada. Esse Salada é errado, tô falando. Cadê você? Mano, eu vou achar o Salada, velho. Mano, só pra mostrar. Eu vou fazer isso só pra me exibir mesmo. Você não tá com medo de... Não vai fazer nada. Ah, e aí, Salada? Eu não. Você tá vendo aqui o meu modo? Tá. E aí, Super Saiyan 3? E aí? De boa? Pera, esse daí é o Rosé? É o Rosé. De boa? O quê? É o Rosé. Tranquilo? Tá de boa, Zona? Mas já? Em dois minutos? O que que é isso? Você não tá de boa, não? Pô, mas essa isada aqui tá facilitando demais pra tu também. Mas você não tá de boa? Não, você falou que tá de boa. Ai, velho. Você tá de boa mesmo, então, Salada? Eu vou fazer esses Mega Key, bicho. Vai tranquilão, bicho. Você tá fazendo os Mega Key o quê? No Shift? Ah, mano, eu fico muito triste com uma notícia dessa, Saladinha Gamer Play, velho. Nossa, eu fico muito triste. Calma aí, o Goku também bate forte. Eu também não posso ficar brincando com o Goku, não, velho. Vai, trouxa. O Goku tá sem moda. Não, deixa o Goku aí, velho. Eu tô... Deixa ele, ele é da minha equipe. Eu nem necessito dele. Mano, tem um minuto e meio, mano. Eu vou mostrar... Mano, eu tenho um minuto e meio e o meu modo tá pronto, tá ligado? Um minuto e meio. Não vou mostrar meu modo, tá? Eu vou testar esse modo aqui, mano. Eu tô com o modo do Adão. Será que o Adão é forte? Nossa, o Adão é bem bosta, velho. Nossa. Olhos de Adão. No anime dele, ele é um dos caras mais OP ainda. É um dos caras mais OP ainda? Cara, tem um minuto, velho. O que eu posso fazer nesse um minuto? Será que eu negocio? Alguém tem capa aí pra trocar comigo? Eu tenho uma planta aqui. Beleza. Ó, eu tenho uma pad de diamante pra te oferecer. Eu acho que talvez eu consiga fazer Super Saiyajin 4. Eu tenho uma melancia, aceita. Você quer um Super Saiyajin 4, Salada? Você quer que eu faça um Super Saiyajin 4 pra você? É, faz aí pra mim, porra. Eu aceito, caridade. Então, uma pena que eu não vou fazer, mano. Humilde. Ai, mano. 40 segundos. Salada, eu vou te dar aqui só pra ver se você consegue. Pode ser? Tá faltando o que pra você fazer o Super Saiyajin 4? Não sei. Calma, eu tô fazendo o Mega Q aqui de novo. Ó. Como é que faz o Super Saiyajin 4? Precisa... A pesquisa do Ozaru. É, a pesquisa do Ozaru. O Ozaru? É só você colocar o Saiyajin normal, pô, na cabeça. É? Sim. Caiu em forma básica. Conseguiu? Aham. Parabéns que você recebeu a informação. Fez o Ozaru? Fez o Super Saiyajin 4 já? Não. Não? Falta o quê? O PVP tá on já, tá, galera? Ah, é hipismo, né? Ah, legal. Que isso? Bacana, é hipismo. Salada. Vamos fazer uma estratégia bem mirabolante pra pegar esse cara. Não vai dar, não vai dar. Aí, PVP valendo. Gente, ó. Toma aqui o Super Saiyajin 3, pô. Super Saiyajin 3. Mano, eu só vou mostrar o meu modo aqui. Quem tá vendo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá. O que é isso no seu cabelo aí? Mano. Ô, Pucco, eu tô com dólar. O negócio aí tá meio estranho. Tô, 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 Pucco, tô, Pucco. Mano, eu vou contar até 10 pra vocês correm, mas senão eu vou matar um por um. Um. Quem correr? Vamos, vamos, time. A gente vai conseguir o ar, pô. Bora atacar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sério, não, você tá ruxando em mim mesmo? Não, sério, sério, você tá ruxando em mim? Ai! Você tá ruxando em mim? Vem só lá do baixo do teu cara. Mano, é sério. Não, é sério. É sério. Você ruxou em mim? Calma. Achando que você ia me dar dano com esse modo. É culpa do Salada que não vem junto comigo. Eu tava com o anime e nem, cara. Eu não vou nem usar minha espada boa. Pode bater, Salada. Se não me dá dano, pô. Pode. Olha aqui, Pucco. Vai, 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 Pucão. Eu tô com 20 as peças aqui. Vai. Mano. Vai, 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 Salada, vai. Eu quero um PVP, eu quero um PVP. Calma aí, Salada. Eu quero um PVP. Meu Deus, Salada. Eu quero um PVP? Eu quero um PVP. Eu vou te dar um Super Saiyan Blue, pode ser? Pega, tá bom. Mano, como assim? Esses não tinham nada, cara. Nunca tinha tudo. Não, não. Não deu muito tempo, não. Ó, Salada, tô. Com isso daqui, você já faz o seu Blue. Vai lá fazer o seu Super Saiyan Blue. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, vai. Dá um PVP bom pra mim, pelo menos, cara. Que isso, velho? Esses... Tá bom, tá bom. Não, eu creio. O PVP que eu e tu fez, rendeu, rendeu, não. Rendeu? Rendeu, rendeu. Rendeu, rendeu. Mano, não. Não, Matheus, o que que passou na sua cabeça? Tipo, vou pra cima de um instinto superior ali. Foi isso? Era instinto superior? Sim, o incompleto. Não era o Rosé que você tinha? Você acha que eu vou ficar dois minutos parado com o Rosé? Em dois minutos você pegou o... O instinto superior. Em dez minutos. Ah, bacana. Você fez aí o seu Blue já, ô Saladinha? É, então. Eu acho que... É, com o botão direito. Pode ir com o Rosé. Você escolhe o Blue ou o Rosé. Você pode escolher. É, como é que vai pra eu colocar ele? O botão direito você escolhe a cor e o Shift você escolhe. O Rosé, ele é mais forte. Ele tem mais força. Só que o Blue tem mais vida, eu acho. Tá, então eu vou com mais vida. Você vai com... Ah, mano. Eu acho que eu vou te bater só na mão, velho. Papo. É, eu acho mais justo. Eu vou te bater na pá, pode ser? Bora, bora. Ei, ei. Agora tu vai ver o rei do PVP. Acaba com ele, Salada. Vai. Vinga nós. Calma aí. O seu modo é meio forte, velho. Eu não sei se vai dar pra te matar só na... Eu vou te matar... Eu não sei se eu consigo na picareta, mas vamos lá, vai. Um, dois, três e... Valendo. Vamos, Salada. Sola esse cara, Salada. Sola ele, cara. Mano, o Salada não clica. Nossa, ele nem clica. O Salada não clica. Ele nem clica. Ele nem clica, moleque. Meu Deus, Salada. Eita só... Vamos fazer uma coisa mais interessante, Salada? Calma. Vamos. Calma aí. Aí, Salada. Sem lag. Pode ser? Sem lag? É, ó. Não tem mais bicho. Vamos. É, mas agora eu lag no meu PC. Aí eu já não posso fazer nada, meu amigo. Aí eu fico triste. Bora, bora, bora. Um, dois, três e valendo. Vamos lá. E aí, Salada? Eu dou um dano legal aí? Não. Certeza? Nenhum, nenhum, pô. Eu não tô dando dano mesmo? Não. Papo? Tô com vida cheia. Papo. Então eu tenho que usar a espada, então. Acredito. É, mentir. Salada, eu tirei um hit com a espada e você falou que eu não tava tirando dano. Um hit. Se você falasse que eu tava dando dano, eu ia na mão. Foi um hit, cara. Um hit, velho. Então, eu acho que a gente subestima o Crazy. O quê? Você acha? Calma, calma. O Pucu tá vivo ainda. O Pucu, ele morreu com um tapa. O Pucu morreu com um tapa. É, mano. Deu uma lógica, galera. Deu uma lógica. Deu uma lógica. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, o que eu botou de gostei? Se quiser me ajudar, tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando três vídeos. Meio dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite. O download dessa área não tá aqui na descrição, então passa lá, mano, que essa área é muito massa. E, mais uma vez, eu ganhei. Quase deu pros caras, né? Quase deu. Quase deu pros caras. Quase, quase. Se não fosse o hit, eu perdi. Só faltou clicar, né? É, é. Quase deu, quase deu. Quase deu, quase deu.